A CIDADE NO BRASIL 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 Não se esqueça! Você é um pouco mais ou menos! Ei, não se esqueça! Ei, não se esqueça! Você está tudo bem? Não se esqueça! Eu estou muito lá! Eu estou muito bem! Como? Não me calma! Entra o bão! Não vai, não vai, não vai! Que mais era! Entra o outro! Outra aula, outra aula, outra aula, outra aula. A CIDADE NO BRASIL 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 How can I be brave, how can I love when I'm afraid She's a beautiful boy, but what she is can't love All of my doubt, suddenly it goes away Masumi, gostou de siang a drama with I'm 9 Parekh ko, parekh ko Anong problema, kung sa'ng hihit na naman Ilan ako, sa isang ko may hihila Hindi ko maintihan Huwag din natin iidaan Sa mabutin usapan Lalo walang madalag Naganang sakit ng ulo at kailin sa tiyan Anong sarap? Anong sarap? Anong sarap? Naging magkaibigan Nakuno ako ng pag-asa Pag-asa D便i pag-asa Diyuan pala Diyuan pala Pag-asa Diyuan pala Magundu lang yang kaya Akala ko Ay pwede pa Pwede pa Más lágrimas, de vermelho. Más lágrimas, de vermelho. Más lágrimas, de vermelho. Temos que vermelho. E aí E aí E aí Ah, eu acho que não vou voltar, eu acho, também! Amém. Sabi mo, ang pag-ibig mo'y di mapagago. Ngunit pagkip, sa tuwing ako'y lumalapit, kay lumalayo. Puso'y laging nasasagda pag may nagsakang iba. Di ba nila alam, tayo'y nagsumpaan. Na ako'y sa'yo, at ika'y akin lang. Kahit anong mangyari, Pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano pa, ang sabihin nila'y ikaw pa rin. Ang mahal, maging hintay ako. 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 Makikiusap kay batala. Na ika'y hinapin. At sabihin, ipaalala sa'yo. Ang mahal, maging hintay ako. 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 A hum e, kahit na, ganito Madalas, mandi tayo, magkasundo Ikaw, lang Ang gusto kong, mga feeling sa buhay ko E aí E não é outra E não é outra E não se acalhar, não se acalhar, não se acalhar. E não se acalhar, não se acalhar, não se acalhar, não se acalhar. E não se acalhar, não se acalhar, não se acalhar. E não se acalhar, não se acalhar. E não se acalhar, não se acalhar.